Eu acho o seguinte, que o coro é tudo na minha vida, sabe? Porque assim, quando eu nasci, o meu pai já era celeiro, né? É uma tradição de família que a gente vem mantendo, essa tradição está completando a quinta geração. E eu sempre digo que o coro foi tudo e está sendo, tudo da minha vida é o coro. Porque por isso é que eu tenho, as pessoas pensam que eu só tenho 60 anos, já estou completando 80, porque eu acho bom trabalhar com o coro, me sinto bem, para mim é uma saúde, né? Por isso que eu digo, o coro representa tudo na minha vida e principalmente na minha família. Porque é uma coisa que a gente está ganhando o sustento da família e está se mantendo com o coro, né? Por isso que eu digo, é tudo na vida e despedeceleira é o coro, né? O que chamou mais a atenção do pessoal, eu acho que foi porque eu mudei o trabalho. Algumas coisas, não é que eu inventei o gibão, não é que eu inventei a cela, não é que eu criei o chapéu de couro, quando eu nasci já existia, certo? Só que eu inovei, eu criei algumas coisas a mais, certo? Eu acho, como eu criei, inovei a matéria-prima, eu mudei todas as matéria-prima, né? Com as cores que eu precisava, algumas eu mesmo fiz, como eu já expliquei ontem, que foi eu que fiz as primeiras cores, das peças coloridas que eu fiz, das primeiras. E aí, como não existia, a peça é colorida, uma peça de couro muito bem trabalhada, o trabalho bem feito, feito com todo carinho, feito de coração mesmo, né? E por isso que o coração ficou conhecido na região e também acho que no mundo, não sei. Mas é isso aí, viu? Foi o que mais me ajudou no meu trabalho e ficou mais conhecido. Foi porque eu criei, inovei e mudei o trabalho. Eu acho que eu sou orgulhoso por tudo que eu faço e por tudo que eu tenho na vida, certo? Primeiro de tudo, eu me orgulho de ser uma pessoa conhecida do pessoal do mundo quase todo, né? E as pessoas que não me conheceram até hoje têm vontade de vir aqui. Me orgulho do meu viver com a minha família, com meus amigos, com aonde eu vivo, com a minha cidade. E me orgulho do meu trabalho que também ajudou algumas pessoas, ao sustento de algumas pessoas. Tem as pessoas que me procuram para trabalhar comigo. Sempre eu estou ajeitando uma pessoa, duas, três. Quando ele não sabe trabalhar em cura, eu boto ele para fazer um servicinho ali, outro para ele ir para lá. E eu me orgulho em ter esse merecimento de poder ajudar as pessoas que estão precisando para mim para a cura. Eu acho que o mais satisfeito na minha vida todinha é o meu trabalho. Porque se não fosse o meu trabalho, ninguém estava aqui comigo, né? Tem que ter a peça principal, que eu me considerava eu. Hoje não, eu tenho os meus meninos que eu vou para todo lugar e eles resolvem, né? Graças a Deus. Por isso que eu digo que sou feliz. É por isso que eu me orgulho, porque a minha família toda me acompanha. É o comissário dos meus irmãos, que hoje já estão com a cabeça branca, que nem a minha, mas nunca me deixaram. Sempre eu apoiei, meu pai faleceu em 71 e eu continuei mantendo a família dele e a minha e graças a Deus, é que nem eu falei. Isso a gente tem que se orgulhar, né? Porque Deus deu tudo na minha vida. Tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu precisava. Então, eu não quero reclamar nada da minha vida, sabe? Porque a coisa que eu acho do mundo é fazer amizade. Eu não escolho a quem, sabe? E Deus me deu a oportunidade para isso. Porque você, quando recebe o nome de mestre, é porque você sabe, já fez algumas coisas que tem futuro, né? Se você faz uma coisa que não tem futuro, é uma coisa que não é querida de ninguém. Essa pessoa não tem o prestígio de receber o nome de mestre. Mas eu acho que quando a gente recebe o nome de mestre, é porque fez alguma coisa para ajudar o nosso povo, o nosso Brasil, o nosso Ceará. É isso aí, eu acho que é por isso que tem o nome de mestre da cultura, sabe? Mestre da cultura. Não é porque eu seja mestre, não. É porque todos os mestres merecem respeito, porque alguma coisa boa eles fazem. Hoje, quando eu não estou trabalhando, às vezes eu vou para a missa, às vezes eu vou para uma festinha que me convida, uma festinha de casamento. Mas eu adoro ir para o forró, mas eu adoro ir para o forró, gosto muito de forró, sabe? É uma coisa que eu me criei na igreja e nas festas. Eu estou na idade que eu estou, mas não perdi o jeito ainda de ir para o forró, acho bom, muito caro, sabe? E hoje eu não posso trocar o meu lugarzinho em que eu estou por qualquer lugar, né? Pode me oferecer, o que oferecer lá para fora, em outras cidades, outros capitais, eu não quero. Eu quero terminar meus dias de vida aqui, do jeito que eu estou, trabalhando, até o dia que Deus quiser. Mas eu gosto muito de ir nos feriados, dia santo, domingo. Eu gosto de ir almoçar lá nos matos, porque eu adoro os matos, porque eu nasci nos matos, em fazenda, sou filho de vaqueiro. E é por isso que eu gosto. E aí, de vez em quando, eu me lembro de ir almoçar lá na Serra do Zabelê. Às vezes eu vou para o Zabelê, às vezes eu vou para o Pontal, às vezes para a Aerovilla, que tem umas amizades grandes lá também, com o pessoal de lá. E às vezes eu vou para o Peixe, lá na Adereza Zuzia. É só isso que eu gosto, sabe? É rezar e depois ir para a festa. Primeiro, a devoção.